Diga! Aqui é o Eduardo Guerra do canal 3Dus, com mais 5 minutinhos de guerra, que às vezes, normalmente vai muito mais que além de 5 minutos. Hoje eu tô aqui pra vocês, eu já falei aqui no canal, né, do jogo Fantastic Factories que tá chegando aí no Brasil, né, na verdade já chegou. E ele veio junto com duas expansões, né, essa Manufactions e o Subterfuge, né. A minha versão do jogo é em inglês, né, então ela foi lançada em português aí no Brasil, mas vou falar pra vocês aqui o que que vem aí nessa expansão. Como eu já tenho o Fantastic Factories há bastante tempo, eu consigo mostrar pra vocês o que vem aqui no conteúdo que eu acabei de receber e fazer uma análise também do conteúdo que vem aqui, o que que vai mudar na sua jogatina. Ficou interessado? Quer saber se essa expansão é pra você ou não? Tá bom? Certo? Então continua assistindo aí, logo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Bom, galera, então vou começar aqui com o falando da expansão Manufactions, tá. Ela vem com duas coisas bem interessantes aí que vão mudar bastante. Você vai ver que a minha versão aqui, ó, então, ó, abrindo aqui a caixa, né, tem aqui uns punch boards que vão ser, são três aqui, ó, certo? Não, são quatro, na verdade. Então a primeira coisa que a gente nota aqui, ó, é que tem um novo tipo de recurso, tá. É essa pirulazinha aqui, ó, com mais e um menos, tá. Então o que que é essa pirulazinha? Ela é um novo tipo de recurso pro jogo e eu achei muito interessante porque ela, gastando um recurso desse, você consegue ajustar um dado tanto pra cima quanto pra baixo, né. Então isso é mais interessante. Eu, pessoalmente, nesses jogos de alocação de dados, eu curto muito quando a gente tem essa questão, né, de você manipular os valores e tal. E nesse jogo, às vezes, você tem que ter um valor específico ou você tem que ter valores iguais. Então eu acho que isso daqui, ó, esse novo tipo de recurso vai ser uma adição bem bacana pro jogo. E temos também, né, esses quadrinhos aqui, ó, então como eu falei, são quatro, né, então são doze, né, são as companhias, né, que os jogadores vão iniciar com elas, tá. E elas vão dar não somente os recursos iniciais, mas também um poder. Então, isso aí vai deixar o jogo um pouquinho mais assimétrico, aí, pouquinho mais não, né. O jogo começa igual, né, depois vai diferenciando. Mas com isso daqui, você já vai ter um direcionamento, ó, por exemplo, essa aqui que eu peguei, ela tem a complexidade de duas estrelas, né, então você pode ter aqui as mais complexas, que são aqui de três estrelas, certo? E você tem aqui as mais simples de uma estrelinha só. Certo? Então, acho que com um doze é uma boa quantidade de empresas aí pra dar uma variação bem bacana. E, obviamente, a melhor parte vem aí um bom deck novo de cartas, né, então, assim, só de ter cartas novas pra esse jogo, né, já dá mais opções de estratégia. E uma coisa bacana que eu achei, ó, a gente vai achar, obviamente, algumas construções que vão gerar aquele recurso novo, que é a pílulazinha, mas a gente vai ter também, ó, algumas construções que vão exigir até, por exemplo, quatro dados, todos iguais, tá vendo? Que eu acho que, ou, por exemplo, essa outra aqui, ó, que são, também, você tem que ter os quatro dados em sequência, né. Eu acredito que, por exemplo, uma carta dessa realmente só é viável no jogo, você tendo aqueles, você tendo essa manipulação mais forte dos dados, que eu, pessoalmente, gosto bastante. E aí, ó, temos também aqui os ajudantes, né, uma variedade bem maior aí de ajudantes, né, então, com isso daí, acho que o jogo vai ficar bem mais interessante, certo? Bom, vamos pra outra expansão, essa aqui com a caixa menorzinha, tá, que é o subterfuge, tá? Essa expansão aqui, ela vem com, é, digamos assim, de punch board, ela vem só com esses tiles aqui, tá, é, de sabotagem, né, então, basicamente, quando você coloca um tilezinho desse de sabotagem, você meio que bloqueia o poder de uma construção de um outro jogador, né, esse jogador, ele pode alocar um dado aqui, tá vendo? Ele vira pra esse lado, e aí, a partir do próximo turno, ele pode voltar a utilizar, tá? Mas eu dei uma olhadinha nas cartas, né, isso aqui não vai ser um negócio que vai ser colocado a todo momento, não, mas as cartas dessa expansão, elas, normalmente, são cartas que afetam o outro jogador, não necessariamente com isso daqui, ó. Então, por exemplo, o aeroporto, né, ele, ele dá uma boa vantagem, mas, em compensação, você também vai dar uma vantagem pra um outro jogador, né, é, tem outros aqui, ó, é, meio que tem um pouquinho mais de, de dar interação ali com os outros usuários, tá? É, é, e a sabotagem, ela vai acontecer, não com as cartas de construção, onde, às vezes, você vai ter um poder fixo pra fazer isso, né, é, mas com esse sabotador, tá? Então, vai ter uma, tem, bem, sete cartas dessa, então, é uma quantidade boa, mesmo se você misturar tudo, provavelmente vai aparecer uma, algumas vezes, no jogo, né, onde, quando você pega esta, este ajudante aqui, né, ele vai, é, permitir, né, que você faça a sabotagem no outro jogador, né, e aí, gerando um pouquinho mais de interação na mesa, que é um jogo que, a interação era mais ali no draft das cartas, do que de um tentando atrapalhar um pouquinho o outro ali, certo? Bom, galera, então é isso, assim, é o tipo do jogo que, muitas vezes, você monta ali a sua engine, a sua estratégia, simplesmente tendo mais cartas pra adicionar, é, mais possibilidades aí de combinação, de estratégia, já é bem interessante, né, mas aí, fica essa ideia ali, né, então, a gente tem aqui, só resumindo, né, essa expansão aqui, que trouxe mais a, a, esse, essa questão da manipulação dos dados, e a simetria ali, tendo um poder inicial, e essa outra aqui, que adiciona um pouco mais ali do Take That no, no jogo, mas que também tem cartas ali, que, que não são necessariamente a respeito disso, são simplesmente mais cartas pra você adicionar mais opções ao seu jogo. Bom, eu curto bastante o Fantastic Factories, e tô, gostei bastante aí do conteúdo dessas duas expansões. E você, já jogou, ainda não jogou, jogou com expansão, ou sem expansão, acho que precisa ou não precisa, deixa os seus comentários aí, que eu quero ver, o que que você pensou dessas duas expansões aí do Fantastic Factories. Se você não conhece o jogo ainda, tem um vídeo aí, que eu vou deixar o link pra vocês, do vídeo que eu fiz falando aí do Fantastic Factories. Certo? Então, um abraço a todos, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí